E fala galera, beleza? Você está no Gamer Pro e estamos de volta aqui no Furo Survivor Pixel Z para dispositivos móveis rapaziada Se vocês querem baixar esse jogo, querem assistir os últimos episódios também, clica no izinho, os links estão na descrição para você poder jogar esse jogão de graça Galera, vamos lá hein, quem é novo não esquece também, se inscreve no canal e ativa o sininho, vamos conversar aqui e vamos prosseguir com a história Garoto, me ajude, não me deixe para trás, você sobreviveu, como está a ferida? Poderia estar pior, a maioria do que estão aqui morreram Um pequeno número de pessoas sobreviveu, mas não consegui acompanhá-las Então você ouviu sobre o evento, viu uma mãe com uma criança de cerca de 8 anos? Eu acho que havia famílias no grupo, mas não as conheço Que ótimo, minha esposa e meus filhos podem estar entre eles, precisamos segui-los Velho sobrevivente, por favor me leve com você, eu não quero ficar aqui E aí, salvar o homem? Salvar o homem, velho, mano Ah, vai Beleza, resgatado ali, sei lá Acho que deu certo ali hein Vamos comer Certo Vamos beber E vamos upar aqui galera, que eu acho que liberou dois pontos de benefício, isso mesmo A raiva galera, aumento permanentemente o crítico Vamos aprimorar a raiva E o que que é isso aqui? Aumento do dano crítico Nossa, eu tenho aqui upar total lá, que eu não consigo subir aqui Vamos upar nossa saúde Certo? E temos aqui Recompensas galera, você vai cumprindo Vai jogando, você vai ganhando recompensas Por passar E ao você jogando o jogo, você vai ganhando coisas ali E você tem que entrar nesse menu pra resgatar Sempre clica aqui nesse escudinho Certo? Olha, eu já ganhei mais um aqui, velho O que você gostaria? Vou aprimorar aqui também o meu dano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos comer um lanche Um... Vou comer lanche estragado Não, não posso encher mais que aquilo ali Vamos lá rapaziada Vamos descer com o nosso AK aqui E ver o que que vai acontecer Opa, tem um médico aqui Não, é um padre Sobrevivente Me salve rápido Eu não quero ser comido Salvar esse sobrevivente Salvar, mano Samaritano Resgrante Três sobreviventes Salvei, mas não sei como, né? É meio sem sentido isso aí Ó Vamos sair fora aqui Load Pra um novo capítulo Cipar, né? Vamos ver Refúgio Deixa eu ver aqui, galera Centro da conta, não Opa, apareceu um balão aqui agora Aqui, ó Vamos ver o que que é isso aqui Total, receber Aquelas recompensas também Todas as recompensas que eu Podia resgatar O jogo Tem servidores online, né? O que tem até passos de temporada, galera Mas não vou Não vou gastar dinheiro com isso, né? Eu já gastei com o Rex Vamos lá Vamos abrir aqui essas paradas, velho Vou colocar a faca aqui, Rex Facão, né? Não dá pra tirar aqui? Meu Deus Meu Deus Tô vendo uma criança lá Nossa, galera Olha que legal Uma base É o refúgio Será que minha esposa e minha filha Estão aí? Vamos descobrir agora, né? Se os caras deixarem a gente entrar Vamos ver o que acontece Ah, estamos dentro, mano Devo agradecer esse herói Farei o meu melhor Que Deus abençoe Sua mulher e seu filho Amém Caraca, tem uma criança aqui, mano Fala com a criança É chato Não gosto de ficar conversando Mas vamos lá Minha irmã não para de correr Para o refúgio Não quero verificar não, mano Não quero fazer essa missão aí, não Então, o cara aqui com armas, mano Isso deve ser bom, hein? É o ferreiro Hummm Caixa de equipamento avançado 50% de obter o equipamento laranja Caixa de equipamento laranja Tem como eu criar isso? Não Tem como eu criar isso? Não Não tem como eu criar nada aqui, velho Opa, M4 aqui, galera Olha, que louco, mano Que bonita, velho Eu quero Consegui criar Revolver sangrento, mano Hummm Meu Deus Eu quero criar também Mas eu não tenho um fio E tá faltando parafuso Vamos equipar aqui a M4 Level 12, mano Boa Beleza, mano Vamos sair fora aqui Com certeza que é mais missão Certo, não? Esse cara aqui é Posso comprar material com ele, ó Com moedas Beleza Eu quero isso aqui Preciso de parafuso Você tem parafuso? 74 mil moedas, cara Que roubo é esse? Eu não tenho parafuso Então valeu Falou para você Aqui tem uns caras doentes aqui Curativo simples Posso comprar também? Quantidade Rebastece 18 pontos Vou pagar 5 o que, mano? Remédio Rebastece 22 pontos Medicamento Pacote média Caralho Itens insuficientes Ah, vamos embora, mano Vamos embora, cara Aqui tem um hospital Tudo ferrado aqui, ó Nem vou falar ali com o mano Tem o mano aqui com arma aqui embaixo, hein? Vamos falar com ele Invasão de órgãos Ah, tá Isso aqui é tipo uma missão Primeiro, vamos tentar sair fora aqui então, mano Cadê a saída? Não tem saída? Ferrou Ferrou Para cá não tem nada também Vamos com esse cara aí Qual é que é? Nenhuma invasão Beleza Não dá para ir com ele aqui também Não, não é possível Eu não quero ficar preso, né? Temos recompensa Vamos receber Tem mais coisa para receber lá, hein? Missão Progresso Ah, gente E agora? Quero sair fora desse acampamento Que não tem como eu sair Ok Tem um rádio Adicionar rapidamente Aumenta o valor do dano em 4% Não, 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 não É, galera Fiquei preso no menu aqui Ah, não Aqui é saída Até que enfim Está aqui em cima com esse cara Senhor, você também está aqui Eu estou velho Mas ainda posso andar rápido É perigoso Se lá fora Melhor ficar no refúgio É seguro aqui Não, mano Eu quero sair Não se preocupe, jovem Eu vi algo interessante Mas não lembro agora Vou dizer Pode depois completar O modo normal Ok Então, ferrou E agora? Para eu sair daqui Beleza Desci Porra Está difícil Sair fora daqui Consertar a estação científica Consertei Não sei para que Mas consertei Olha, igual do last day aqui Expositor de arma ali, né? O que é isso aqui? Caixa de entrada Caixa de uma menina Receber Receber Algumas coisas aqui Para eu não quero dar muita atenção Vamos ver se tem a saída Para cá Aqui Pronto É Abismo sem fim Entrar no abismo Complete o capítulo 10 Para desbloquear Então eu não posso Entrar aqui Nossa senhora Fiquei preso no jogo São roupas Estão a moto Para completar Concertar Concertada com sucesso Posso aprimorar Aprimorar mais Mas ainda não dá Então aqui Eu fui até o capítulo 7 Cara Eu não posso sair daqui É isso mesmo Deixa eu ver o baú Deixa eu ver o baú Será que é? Vamos entrar Isso aqui Caraca Bicho Saqueando as tumbas Beleza Vamos andar pelas tumbas Até que enfim Desculpa o vacilo Galera Mas a gente tem que aprender O jogo assim Dessa forma Dez minutos Mexendo Senão você não aprende Caraca Estou vendo aqui Testar essa M4 Aqui agora também Estou ouvindo Estou ouvindo o Rex É o Rex Estou ouvindo o barulho Esse vagabundo Vamos saquear aqui Os bagulhos Rex O que é de pistola Por enquanto Tem nada aqui Requinho Vai pegando os bagulhos Mano Mano Rex Opa Chegou os bichos Vamos testar a arma É Cada vez mais As armas Ficou a pé E os inimigos Também Vamos lá Rex Tem nada mais Lá no começo Deve ter deixado Baú Pega as flechas Tem aqui Calma aí Vamos estourar aqui Primeiro Vamos lá Rex Vamos ver Para onde A gente tem que ir Agora Agora bicho Impressão Minha ou Rex Tentou me morder Bicho mano Agora eu ouvi Agora eu ouvi Mano Mano Barulhinho Som Som Um mês Velho E agora Vou acertar Esses bagulho Meu Deus Que porra Essa Tem uma tumba Ali Vamos saquear Tumba Mano Agora Zumbi Deixar uma surpresa Aqui para eles Boa Prozão Aí você Mostrou Que sabe Mano Vamos ver Que isso Erva medicinal Erva medicinal Dentro de uma Catatumba Gigante Dessa Louco Olha o bicho Aí Rex Me ajuda Irmão Toma Nossa A cobra Não teve nem chance Mano Nem venho Nem a venha Chega aí Mostra Show Show Debuera Wow Eu nunca sabia Que era um lugar Tinha de espécie De uma igreja É Estou terrifizando Aqui Os Survejadores Não seriam Seguros Em um lugar Como esse Mano Que merda De barulho Isso Enfermeiras 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 Essa M4 Muito boa Vamos Rex Beleza Água Água contaminada Água contaminada Tem algo Para trás Caraca Caraca Deixou um veneno Ali Boa Jaqueta de couro Jaquetinha de couro Boa 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 Vamos Rex Galera Esse episódio Está ficando grande Desculpa Desculpa É Um pouco maior Mesmo Devido a gente não Ter o conteúdo Ali no começo Vamos nos curar Vamos comer Beber A gente não sabe O que temos Aqui pela frente O que tem Que Tá traffic Amático Parece que mano, ó, olha a rec, então eu tô aqui, irmão, dá pra falar cachorro? Uau! Ei, amigão, você se transformou como os outros, uau, uau, você é um guerreiro, por que não vem comigo? Você está seguro aqui, uau, ganhei um cachorrinho, é isso mesmo? Vamos ver aqui, ganhei um virar latinha, certo, o que temos aqui? Bicho de estimação, beleza, vamos ver aqui, ele criar, jaqueta de couro, level 1, vamos usar, o que é isso aqui? Chifre, velho, ó, jaqueta de couro mais forte, essa calça aqui, muito mais forte do que que a gente tá, isso aqui é level 10, muito mais forte do que aquele negócio que a gente tá, isso aqui é level 8 mais forte, cadê a botas, precisa de a botas, mano, um pouquinho melhor do que que a gente tá, milhas, tem item pra caramba aqui, mano, tá no easy, sei lá, não faço isso, depois tem que completar o normal, acho que tá normal, ai meu Deus, medo, barulho de zombie, não, não é o mestrinho, né, mas, tá vindo, rushando, tá bom, tá bom, vindo sendo corpo a corpo, nós vamos, toma, 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 ai caraca, paramba, tô encurralado, ai, peraí, Fiquei preso, velho, porra, rex, porra, rex, na verdade, eu não tô com rex, tô com um bichinho de informação, né, caraca, pô, tô com rex, mano, tá dando medo, essas musiquinhas aí, esse terror, esse barulho, vamos, rex, agora sim, estou com rex, né, só vamos, ai meu Deus, boa, aqui é o lugar perfeito pra deixar mina, e esse arqueiro aí, e aí, irmão, ainda, não testei ainda, né, flechas, mata a cobra, rex, rex, tem quatro caminhos, rex, vamos pegar as paradas aqui, mano, no loot, pega lá, gente, precisou dos parafusos, cara, pra fazer alguma coisa agora há pouco lá, e não temos, tem nada aqui, irmão, se prepara, recão, se prepara, recão, sem surpresas, né, ai meu Deus, cheio de armadilhas aqui, balandro, matamos geral, matamos geral, rex, eu não vou lá, não, ixi, ixi, rex, a gente vai ter que ir lá, ai meu Deus, ai, vamos rex, oh, oh, my God, rex, vai para cá, rex, meu Deus, o próximo tá saindo, ferrou, tiozão, ai, vamos passar correndo, vamos passar correndo, baixa, abaixa, abaixa, e vem, só naja, velho, subiu sanguinho, né, rex, galera, esse episódio vai ficar por aqui, que já estouramos nosso tempo, passou de 20 minutos, 22 minutos de gameplay já, a gente termina no próximo episódio, espero que tenham gostado, fiquem com Deus, e até mais, valeu, falou, I'm glad you, I'm glad you, I'm glad you, I'm glad you, a, ee, tcock, tcock, tiono,